Aqui tem uma retona da hora, velho. Dá uma pisadinha aqui no bagulho. Salve galera, firmeza total. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Rapaziada, tamo começando o vídeo ao pesado na área. Olha aonde a gente tá hoje, velho. Dentro do Voyageiro, pra quem tava com saudade aí do Voyageiro, eu não vendi. Voyageiro tava na garagem, velho. Aconteceu uns negócios aí no carro. Eu vou gravar um vlog mostrando pra vocês da lateral que o cachorro comeu, né. Sabe aqueles frisos de borracha? O cachorro comeu, infelizmente. Mas a gente vai comprar outro, mano. A gente vai fazer umas mudancinhas aqui dentro. Vai comprar o borrachão das laterais das portas. Vou fazer a funilaria em breve aí. E, velho, vamos dar mais um rolezão de Voyageiro. E já peço pra vocês deixarem o like. Vamos se inscrever no canal, ativando o sininho. Se você estiver passando pela primeira vez, ativa o sininho aí. Deixa seu likeão e comentário, velho. E vamos pro rolê, velho. Se vocês quiserem mais vídeos assim, vocês deixem aí nos comentários. Morou? Dá uma partida aqui no bichão. Dá umas aceleradas no Voyageiro, porque, velho, vai ter que eu tiro da garagem, hein. Colocar o sininho aqui, molecote. Bora lá. Dá um rolezão monstro. Ó o tempinho já, hein, rapaziada. Que a gente não sai com o Voyageiro. Vamos fechar um pouquinho o vidro aqui, velho. Questão de segurança. Porque o celular pode cair aí, velho. Vai ir pra rua. Você é louco. Imagina. Pior. A câmera vai tremer um pouquinho, porque não tem jeito. Não tem jeito mesmo. E aí, rapaziada. Vocês estavam com saudade do Voyageiro? Tá na área, então, velho. Já estrala aí no like. Merecido, velho. Ó o tempinho que a gente não dá a rua de Voyageiro, hein. Molecote. Que saudade, tio. Que saudade. Pegar ali a vendidinha ali em cima, ali. O que vocês estão achando da posição, velho? Eu tô pensando em colocar lá no vidro de trás uma posição monstra, pegando o painel inteiro. Tô gravando com o iPhone. Lembrando vocês, tô gravando com a câmera do iPhone aí. A câmera é boa pra caramba. Dá bastante destaque aí na coloração. Se vocês quiserem aí vídeo mais com Voyageiro com essa posição aí, vocês deixam nos comentários. Deixam a dica de vídeos que vocês querem ver no canal. Deixa aí nos comentários também, que eu vou ver o comentário de vocês. Vou tentar trazer o vídeo que vocês quiserem aí, velho. Então, eu conto com vocês. Voyageiro é da hora, velho. O volantinho dele aqui não é hidráulica, mas, velho. O bagulho gira facinho. O negócio vira facinho, velho. O bagulho é levinho demais. Olha aqui só pra vocês verem, ó. Com uma mão eu consigo fazer as manobras. Um pouquinho pega mesmo, não tem jeito. Vou colocar a câmera aqui um pouquinho mais pra cima aqui, velho. Ela deitou um pouquinho. Esse portinho aqui acho que desencaixou. Faz um tempinho que a gente não tira o Voyageiro da garagem. Vamos dar umas pisadas. Voyageiro, filho. Chama, fiote. Aqui tem uma retona da hora, velho. Dá uma pisadinha aqui no bagulho. Chama, fiote. Chama, fiote. O aguizão tá na ativa, filho. Vai pensando que o Voyageiro tá... Tá morto. O aguizão tá vindo, filho. Vamos mostrar. Chama, fiote. Imagina o turbão. Cê é louco, fi. O turbão é estralar mesmo indo indo no carro, hein, mano. Cê é louco, imagina. A câmera tá descendo aí, parece, velho. Olha o baguizinho do reservatório de água. O baguizinho, ó. Acho que ligou a ventoinha. A ventoinha, assim, velho. Da... Do radiador lá. E a hora que ela liga, velho. Que tá esquentando. Ela liga. Ela joga um pouquinho de água mesmo. Normal dos carros quadrados. Dá umas espirradinhas ali. De lei, molecote. Ó o barulhão do bagulho. O bagulho vai... Que barulhão, mano. Cê é louco, chamada, fi. E aí, cês tão curtindo os vídeos? Se você estiver, já... Velho, estrala no like. Estrala no like. Que é merecido. Fortalece demais. Olhezinho de leve. Só pra tirar um bichão na... Da garagem. Dar um sonezinho monstro. Lembrando vocês que eu tô sem foto ainda do... Do perfil aí do... Do canal. Pelo fato de ter acontecido um book. Então já tô avisando em todos os vídeos aí pra... Pra vocês que estiverem passando pela primeira vez. Ver o vídeo aí... Tipo, achar que nós... Que nós não é um canal. E tal. Pelo fato de tá sem foto. Mas, velho, a gente tá continuando normalmente. Normalmente, rapaziada. De verdade. Vai tremer um pouquinho a câmera aí, mano. Não tem jeito. Vamos tentar fixar mais ali. Não tem jeito, velho. Ela vai tremer mesmo. Mais um vídeo na área, hein, rapaziada. O vídeo é um monstro. Magoizão chamando, filho. Não tem jeito. Vai tremer mesmo, rapaziada. Já tentei prender ali. Mas segura aí, velho. A posição tá chave. Vou tentar fazer algumas mudanças aí. Pra tentar não tremer tanto assim, velho. Vai ser meio complicado. O celular é pesado. Então, velho. Treme mesmo. Não tem jeito. Um pouquinho treme mesmo, né? Não tem jeito. Mas da hora, velho. Lembrando aqui o boiadinho. Chave do bagulho. Vai com o monstro. Buracão aqui, velho. Ótimozinho aqui. Só nas mãos. Um pouquinho pega mesmo. Não tem jeito. A câmera caiu aí, velho. Então é isso aí, rapaziada. Se vocês curtiram, mano, deixa muito like. Isso fortalece demais a nossa caminhada aí. Rolezão com o Voyageira. Fazia um tempinho já que a gente não dava aquele rolezão. Muitos pediram aí. Eu vi muitos comentários pedindo. Cadê o Voyageão? Cadê o Voyageão? Então, velho. Tá na área aí, ó. É isso aí, rapaziada. Vai com o Maroto nos bagulhos. Tacão aqui, velho. É... Valorzão brabo. Então é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Vamos deixando muito like. Se inscreve aí no canal. Ativa o sininho. Compartilha. Tamo junto. É nóis. E fui, velho. Tchau, tchau.